Música Enxuga este rosto e vem aqui fora como de costume Vamos conversar pra te alegrar, tem até branca a luz Tem vida que vai te orar, chata e vai aguentar Até que você tá indo bem, mas falta aqui pra mim também Lá atrás de quando eu ficava acordando até tarde esperando Só pra ganhar um beijo de boa noite, já te ensino bem Aqui não é diferente, te leio, mas você não sente O anto vai ter a saudade, olha aqui pra cima Daí bate o céu, aquela enxerguinha Que eu muitas vezes não sei pra você Hoje é minha namorada, minha casinha É tudo que é longe, tão pequenininha Ela é minha maestra da festa que tinha Que eu muitas vezes não sei pra você Obrigado.